Olá, aqui é Márcio Baldo da Infusado e vou falar sobre essa placa-mãe Megaware que está disponível para venda no nosso e-commerce. Ela é uma MWH61H2, tá ok? Vamos lá, bem rapidinho, vamos falar sobre ela. O kit vai acompanhar o processador e o espelho. O processador vou deixar lá descrito depois qual é, modelo e potência dele. Essa placa-mãe tem entradas PS2, mouse e teclado, HDMI ou se preferir VGA, 4 portas USB, olha só, deixa eu dar o foco, RJ45 que é a entrada de rede, que é o internet via cabo, áudio, microfone e caixinhas de som, que no caso é essa saída. O soquete é 1155, são os processadores mais atuais, em relação ao 775, lembrando isso. Aqui, esses 4 pinos e lá no fundo, os 24 pinos, é a entrada de alimentação da placa, naquele caso lá no fundo é para a alimentação em geral da placa-mãe e esses 4 pinos aqui é apenas para o processador. As entradas auxiliares, essa daqui ó, é a PCI Express X16, é onde é a entrada exclusiva da placa de vídeo. No caso, ela é da geração 2, duas PCI Express X1, ou como o pessoal fala, mini PCI Express. Por exemplo, você precisa conectar uma porta paralela, é aqui que vai entrar, ou se preferir uma placa de rede, caso deseja. 4 portas SATA, é onde vai ser conectados os HDs ou gravadores de DVD, Blu-ray, se ainda alguém utilizar. E aqui é o barramento DDR3, ou seja, é onde vai o Paint de memória DDR3. Qualquer dúvida, você manda lá no nosso e-commerce, lá nos contatos, que a gente vai estar respondendo prontamente. Beleza? Obrigado, fui!